Oi gente, bem-vindo de volta a mais um vídeo nesse canal e hoje eu tô aqui pra trazer uma série de dicas que vocês me pediram tanto, né, que é em relação assim, como é que eu vou cuidar do meu cabelo se eu lavo meu cabelo todo dia é só aquela pessoa que frequenta a academia todo dia, aquela pessoa que precisa lavar o cabelo todo dia por causa de suor até mesmo por causa da oleosidade natural, aí para quem tem o cabelo mais oleoso então vamos lá pensar, né, esse tema desse vídeo aqui abrange todas as pessoas desde aquela pessoa que tem o cabelo mais seco, a raiz mais seca, até aquelas pessoas que tem a raiz mais oleosa pensando que a oleosidade gerada aí pelo nosso couro cabeludo é uma proteção natural do nosso fio mas quando ela é produzida excessivamente ela causa um incômodo, ela pode causar caspa, né então assim, muita gente lava o cabelo todo dia isso é proibido, Milena? Isso é errado? Não, isso não é errado eu acho que quem tem que ditar que você tem que lavar o cabelo todo dia, ou dia sim, dia não, é você, né eu particularmente lavo meu cabelo dia sim, dia não, desde o ano de 2019 quando eu tive o processo de queda intensa do meu fio então eu passei a fazer mais higienização no meu couro cabeludo eu vi que isso realmente surtiu muito efeito em relação ao crescimento capilar, em relação à redução da queda mas isso varia de pessoa pra pessoa, por exemplo, o meu esposo, ele tem o cabelo curto, né ele tem o cabelo bem liso, então assim, a oleosidade dele, ele lava o cabelo pela manhã ele tem que lavar à noite também, porque senão, nossa, o cabelo fica assim, colado na cabeça então isso é um problema? Pode ser um problema né, ele poderia ter queda caso ele não seguisse realmente essa lavagem, né a lavagem diária, então ele lava o cabelo duas vezes por dia com shampoo é errado? Não então assim, não sou eu que vou ditar a regra do que é errado, do que é certo aqui eu só tô aqui pra trazer algumas dicas pra vocês então vamos lá pensar aquela pessoa que malha todo dia o que é que o cabelo sofre? O que é que o couro cabeludo sofre? o suor o suor, ele contém sais, ele que dilata as cutículas, que resseca mais o fio então é aquele cabelo que precisa ser lavado todo dia se vai pra academia todo dia, o ideal realmente é remover essa sujidade, né que não só é o suor, mas também o excesso de oleosidade gerado pela alta temperatura da cabeça aí devido aos exercícios, né então isso gera um dano no fio, não só no fio como também no couro cabeludo então vamos pensar assim, mesmo que seja uma pessoa que tenha o cabelo mais curto o ideal é você proteger o seu cabelo antes de ir pra academia e como é que você pode fazer essa proteção? do fio, né, falando em relação ao fio você pode usar o que? Um pré-shampoo né, um pré-shampoo da sua preferência você pode pegar, por exemplo, uma máscara que você não gostou como, por exemplo, essa aqui que eu não gostei da seda essa aqui da Lola, né, de Signos que eu também não gostei você pode pegar uma máscara assim unir com um óleozinho desse que eu acho importante porque uma máscara feito essa que pra mim é uma máscara muito fraquinha como tratamento ela é uma máscara assim, bem molinha essa aqui é a Seda Boom de Nutrição ela é assim, ó, ui, bem molinha e ela não tem e ela não tem assim uma quantidade de ativos que vai ajudar a tratar o teu cabelo, né então assim não vai trazer uma proteção tão forte então aí eu recomendo você fazer uma misturinha por exemplo com óleo pinga da Lola pode ser qualquer óleo siliconado também né, pode ser aquele óleo pode ser aquele seu óleo caro da vela se você quiser pode ser um óleo assim mais baratinho pode ser um óleo da Inoar um óleo da Natura então varia aí realmente do seu gosto e do produto que você tem em casa precisa sair correndo meu Deus, Milene de Coupinga de Patauada Lola precisa sair correndo? não, usa o que você tem em casa, certo? então essa máscara aqui já é uma máscara mais densa, sabe? essa aqui, ela é bem durinha então eu gosto de solubilizar ela em óleo pra facilitar a aplicação então isso ajuda a proteger o seu cabelo pra quando você for lavar principalmente se for com shampoo né, proteger ali a extensão do seu fio isso vai evitar a quebra isso vai evitar o ressecamento a alta porosidade então isso já ajuda aí pra quando você voltar da academia e principalmente se você tem um cabelo curto, né que é aquele cabelo que é o suor ele chega ali até a ponta do cabelo então eu acho bem importante proteger a extensão do fio pra não gerar uma alta porosidade agora vamos voltar lá as teorias de base das técnicas de Noilopu, né de que semelhante dissolve semelhante se você aplicou no seu cabelo como pré-shampoo um produto que é NoPu que ele não tem silicone insolúvel como Dimeticone Amodimeticone dentre outros silicones então você pode sim fazer um co-wash, né se também o último produto se também o tratamento que você tiver feito na lavagem anterior tiver sido um tratamento NoPu você pode e deve fazer um co-wash os co-washes eles ajudam muito aí a fazer a higienização do nosso couro cabeludo claro que não sempre né, assim realmente eu não indico você fazer isso sempre você lava o seu cabelo todo dia, todo dia você fazer co-wash, co-wash, co-wash sem usar nenhum shampoo isso realmente eu não indico mas você usar colocou uma máscara como por exemplo essa aqui como pré-shampoo juntou com um óleozinho desse que não contém óleo insolúvel você pode sim fazer um co-wash então no mercado existem várias opções de co-wash o que eu indico assim o que realmente assim eu tenho mais experiência é o Comigo Ninguém Pode da Lula ele não tem aqui um anfótero ele não é aquele ele não é aquele co-wash que tem anfótero ele tem um componente derivado da cana de açúcar que é o desilglucoside que ele não é um anfótero ele é um surfactante os surfactantes eles tem essa propriedade assim como também os anfóteros de fazer realizar uma higienização no seu fio então eu gosto muito desse produto aqui Comigo Ninguém Pode eu uso ele há muito tempo sempre compro o pote tanto que o meu tá ali embaixo então sempre que eu faço um tratamento no pool eu posso vir fazer uma higienização com um produto feito esse aqui ele faz bastante espuma você sente que realmente o seu couro cabeludo está bem limpo e que a extensão ela não foi afetada pelo alto pH dos shampoos então os co-wash são produtos que tem baixo pH eles tem pH mais baixo geralmente do que shampoos tanto shampoos low pool quanto shampoos que não são liberados então se você fez aí no seu último tratamento que você fez no seu cabelo a nível de máscara se você passou algum higien que seja no pool que ele não tenha silicone no solo você pode tranquilamente fazer um co-wash não está cientificamente comprovado que os co-washes retiram silicone mas sim tem gente que diz que sente que retira então isso aí realmente vai ser de acordo com a sua experiência você pode usar um produto feito esse para fazer co-wash também pode apesar de que eu acho que os co-washes que é os produtos que são realmente indicados para a lavagem dos fios com esse nome co-wash que tem vários no mercado eles são realmente mais eficazes do que por exemplo você lavar com uma máscara dessa eu gosto de lavar assim de vez em quando então se você é aquela pessoa que lava o cabelo sete vezes na semana seis vezes na semana você pode intercalar hoje eu vou lavar com um co-wash como esse que é um co-wash assim que é um que é uma higienização um pouco mais profunda do que um co-wash feito esse do que um produto que é liberado e você consegue realmente fazer uma higienização e você pode também alternar com o shampoo que é com o shampoo que o shampoo que é proibido então assim esse é como por exemplo o shampoo hidra detox da Eusev que é um shampoo indicado para quem tem raiz oleosa mas que hoje até hoje no meu cabelo mesmo estando passando pela transição capilar é um produto que me ajuda muito é um produto que eu não sinto ressecamento realmente com ele no meu fio então é um produto que ajuda bastante você pode também alternar aí com shampoos que são low pool shampoos que são low pool verdadeiros porque existe muito shampoo no mercado que é low pool mas traz um alto ressecamento eu tenho experiência aqui com vários shampoos já tem um vídeo aqui meu de shampoos low pool shampoos low pool que eu tenho desde aquele que eu menos gosto até aquele que eu mais amo esse aqui ficou em primeiro lugar que é da linha precios netter da alfapaf então realmente esse shampoo ele é um shampoo low pool original que é aquele shampoo que não agride o fio que não tem um alto pH apesar dele ser bem transparentezinho apesar dele ser assim bem transparentezinho eu sinto que realmente ele não traz ressecamento para o meu fio ao contrário ele traz até como se fosse uma sensação de cabelo humectado e cabelo nutrido um outro produto aqui que vocês já estão cansados de saber seria uma opção nacional das que eu tenho mais experiência que é o Divino Lise Milagroso que vocês já estão carecas de saber que eu gosto muito desse shampoo e realmente ele é um shampoo low pool real oficial não é feito os shampoos assim por exemplo da Forever Lise que prometem uma coisa mas que realmente são detergentes de prato então é você saber que o que para você lidar com o seu cabelo que você lava diariamente claro que tem pessoas que assim como eu falei como meu esposo que não precisam passar esse tipo de não precisa fazer pré-púrcura por exemplo então ele é uma pessoa do cabelo curto do cabelo bem oleoso então claro você pode usar shampoo todo dia na sua vida claro feito eu falei ele usa mas eu com meu cabelo mais danificado meu cabelo mais seco a gente do cabelo danificado a gente do cabelo mais seco a gente tem que ter um cuidado a mais que no caso seria o pré-púrcura acho muito muito importante então você fazer sempre um pré-púrcura para proteger o seu cabelo ali do suor colocando também o pré-púrcura você está nutrindo você está hidratando seu cabelo mesmo ele estando sujo então acho assim que realmente o pré-shampoo é muito importante principalmente se você é daquela pessoa que usa shampoos mais limpantes os shampoos que são mais importados shampoos mais profissionais no caso são shampoos que não tem um poder agressivo tão alto apesar de mesmo quando não são liberados então assim eu tenho uma série de shampoos que eu poderia indicar aqui para vocês como esses que estão aqui ó L'Oreal o L'Oreal o L'Oreal o Force Relax que são shampoos profissionais que realmente eles não tem um alto poder de agressão a fibra mas vamos nos manter aqui né numa faixa de preço assim que seja menos impactante já que a pessoa que lava o cabelo todo dia imagina seria Litz Litz de L'Oreal e de Kerastase e assim o cuidado principalmente com a extensão dos fios é de você fazer um tratamento profundo por semana esse tratamento profundo ele vai de acordo com o seu gosto ele vai de acordo com a necessidade do seu fio seu fio é aquele fio que está bastante danificado por luz aquele cabelo mais quebradice você vai fazer seu tratamento de preferência Milena mesmo se eu lavar meu cabelo com co-wash eu posso fazer tratamento claro que pode isso aqui substitui totalmente o shampoo então você pode tranquilamente usar a máscara e usar o seu condicionador se for o caso após a máscara então é assim é como se ele estivesse substituindo o shampoo ele não vai impedir nada 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 o tratamento que virá em seguida é saber que assim a gente tem que lidar com produtos no pool low pool que são são produtos que geralmente eles agridem menos o fio então eu acho bastante importante se você ainda não sabe o que significa no pool low pool vou deixar um vídeo aqui para você para dar um iluminado aí na sua cabeça mas existem assim uma série de produtos que eu poderia indicar para vocês eu ficaria aqui até o ano que vem citando produtos para vocês mas o pensamento é esse proteger a extensão do fio e aí fazer uma higienização correta do couro cabeludo para você não ter queda para você não ter nenhum dano caspa no seu couro cabeludo então se você lava o cabelo todo dia você pode alternar entre co-washes mais simples co-washes oficiais feito esse aqui shampoo que não é liberado shampoos que tem realmente o sulfato forte e shampoos que são liberados para a técnica de low pool mas que eles não ressequem o fio então vai da sua experiência também então é esse o vídeo gente espero que vocês tenham entendido aqui o raciocínio é uma coisa fácil de entender mas se você não tem noção ainda das técnicas de no e low pool realmente eu acho importante você dar uma lida você assistir vídeos para que você consiga compreender mais mas assim é entender que cabelos mais secos mais danificados vão precisar fazer mais pré-pull do que aqueles cabelos que não tem tantos danos então acho que o pré-pull é a chave principal desse vídeo de hoje é a chave principal para você manter a extensão do seu fio bem tratada e bem cuidada então é isso gente se você gostou desse vídeo se você achou ele elucidativo ele explicativo você gostou mesmo deixa um like aqui para ajudar se você tem mais dicas aqui que você faz no seu dia a dia deixa aqui no comentário que a gente vai amar saber também assim a sua opinião sobre isso eu sempre deixo aqui aberto os comentários para vocês para que seja também uma roda de conversa para a gente fazer trocas aí de informações então compartilha esse vídeo aqui para ajudar no crescimento do canal por favor eu vou ficar muito agradecida e se você está chegando por aqui agora seja muito bem-vindo se inscreva aqui no meu canal que eu tenho certeza que você vai gostar bastante do meu conteúdo muito obrigada por assistir a mais esse vídeo gente mais um pra conta um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau